Música Uma exposição em estrela mostra os 190 anos de história da imigração alemã no Vale do Taquari. O professor Leone Dazertal fala sobre a importância histórica da exposição. O Memorial da AEPA de Estrela realiza até o dia 20 de julho uma exposição sobre os 190 anos da imigração alemã na região. Seu Leone Dazertal, a importância dessa exposição de imigração alemã aqui em Estrela para a Comunidade, o que isso representa para a nossa comunidade? Esta volta ao passado, aparentemente, para algumas pessoas pode ser que não diga nada, mas para os que pensam, tem uma importância muito grande. Por quê? Porque essa volta ao passado, ela lembra aquilo que os nossos avós fizeram, nossos bisavós, nossos pais, isto nós não podemos esquecer de jeito nenhum, porque isto nos dá um impulso para continuar esta obra que eles fizeram com tanto sacrifício naquela época. Em princípio, em poucas palavras, seria isso. A volta ao passado seria para melhorar o futuro, ter um presente bom e ter um futuro melhor. É nesse sentido. O acervo, exposto no Salão Nobre da Prefeitura de Estrela, conta com fotografias, livros e objetos trazidos da Alemanha. Entre eles, há uma obra escrita em alemão e português e um prato da Guerra Mundial. Eu recebi de presente de um senhor que esteve na Segunda Guerra Mundial na Alemanha, um sobrevivente. Inclusive, ele tem marcas no rosto, na cabeça, as marcas se mostram muito bem. E ele, conversando com ele, com o tradutor, porque eu não falo alemão, ele gostou certamente de mim, e ele me presenteou com esse prato e diz ele assim, este prato foi vendido durante a guerra para financiar a guerra. E neste ano, faz exatamente 100 anos que aconteceu o início da Primeira Guerra Mundial. Então, eu guardo com muito carinho e eu expus aqui junto com o senhor Ayrton Engstern, que é o patrocinador, vamos dizer, de todo esse trabalho, não é? Mas a gente está colaborando e outros também, o Dr. Schink, com essas outras peças, a grande maioria das peças são do Dr. Schink, do museu particular dele, não é? Depois do dia 20 de julho, a exposição será levada para a Câmara de Vereadores, onde permanece até o dia 7 de agosto. Legenda Adriana Zanotto